Música 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 Obrigado. 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 Deus disse, faça-se o homem e a mulher a sua semelhança para que sobre o mar e a terra. No sétimo dia, Deus conseguiu, acabada toda a obra que tinha feito. E no sétimo dia, descansou de todas as obras que fizemos. Graças a Deus. A palavra de Deus. Graças a Deus. Antes de nós cantarmos o salmo, peço ao carro que avance um pouco mais para que nós possamos colar bem junto com a imagem de São Jorge. Por favor, abram o caminho. Por favor, abram o caminho. O salmo nós vamos meditar a palavra de Deus em cima do salmo que nós todos conhecemos. Envia teu Espírito Senhor e renova a paz da terra. Vamos lá. Envia teu Espírito Senhor e renova a paz da terra. Envia teu Espírito Senhor e renova a paz da terra. Viva São Jorge! Viva São Jorge! E aí, patrão. 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 E aí. 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 E aí.